A participação ativa dos pais e responsáveis na vida escolar de seus filhos é foco da campanha Quando a Família Participa, a Educação Avança, lançada nesta segunda-feira pelo governo federal. A ação inserida na Semana Nacional da Família na Escola é uma parceria entre os Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Educação. Além de cards e vídeos informativos veiculados nas redes sociais das pastas, está previsto o lançamento do site e aplicativo da Escola Nacional da Família, plataforma virtual que visa a proporcionar a formação de pais, responsáveis e profissionais interessados na temática de família e educação parental. As capacitações se darão por meio de cursos e da disponibilização de materiais como artigos, vídeos, dicas de filmes, livros e propostas de atividades a serem realizadas em família. O envolvimento da família no processo de aprendizagem e um ambiente familiar saudável contribuem para um melhor desempenho escolar. É o que aponta estudo realizado em 2019 pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, que constatou que a média de desempenho em ciências foi maior para os alunos cujos pais tiveram algum envolvimento na sua educação. O Brasil, no entanto, ocupa a 24ª posição no ranking entre 49 países de pais que acompanham os filhos ativamente nas atividades escolares, conforme estudo realizado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. As informações foram disponibilizadas pela Plataforma Mapa da Aprendizagem 2019. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.